Bom dia pessoas! Isto é um quarto do meio-dia, mas eu não acordei agora exatamente, já estou acordada há algum tempo e fiquei na sala móvel. Está frio lá fora, então eu queria ter ficado o máximo possível na cama. Eu tenho dito um pequeno almoço ainda, mas qualquer coisa assim leve, que eu também não quero almoçar tipo ontem às três da tarde, porque não tenho muita vontade de continuar com a tarde. Hoje deu-me um bocadinho a garganta, já ontem manhã doí-me e hoje, de qualquer maneira pessoal, eu não tenho grande coisa para fazer hoje, eu peço imensa desculpa. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas está obras aqui em campanário e dá para ouvir, pode apanhar aqui dentro, só desculpem. Como eu estava a dizer, eu não tenho grande coisa para fazer, sinceramente, hoje. Eu vou fazer o mesmo que já fiz nos outros dias, que é montar vídeo para depois sair às oito e ver séries. Basicamente é isso que eu vou fazer o dia todo. Por isso, eu não sei se este vídeo vai ficar alguma coisa de jeito, só desculpem. Lá está a Sasha, outra vez. Coitado destes gatos, eles já põem um bocado a cagasse. Tipo, Sasha. Sasha, deixe os bocadinhos. Ela é literalmente com o focinho ali. A esteca dela é priceless. O que é isso? 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 O pessoal já está aqui a preparar o almoço para eles. Para elas, neste caso. Mas... Para mim, deve ser porque eu acabei de tomar um pequeno almoço. Eu tenho que tomar estes comprimidos horríveis, que eu não me apetece, nem quero, mas eu tenho que. Burn. Está raining a bit. Tipo, aquela chuva molha para os... You know? Eu penso que é porque deve estar para novar. Porque está muito frio. Pessoas, acabei de dar um jeitinho no meu quarto. Porque... De facto, estava a precisar... A bit. E agora eu vou começar a montar o vídeo. Que vai sair hoje. Eu vou estar um bocado ausente. Eu, à tarde, queria dar uma voltinha aqui pela zona, só para... sair um bocado de casa. Mas... Está sempre a chuviscar. Por isso, é possível que isso não vá acontecer. E eu acabo a fazer outra coisa qualquer. que eu ainda não sei aqui. Mas... que eu não sei. Acabei de encontrar uma peça... que eu... estava a tentar usar ontem. Eu não sei. Eu não sei. Eu estava aqui. de vários. Às vezes, não sei lá. Eu queria ficar um bofim. E... Acabei de reparar que... tenho menos cabelo do um lado, do que do outro. Por isso. Está bem cheio de, este... Tipo... aqui as posses. Mas, anyway, coisas que uma pessoa sempre percebe, do nada, entretanto, vocês não ouviram, mas, tipo, alguém tocou a campanha do dono da minha casa e dá para eu ficar em baixo, né, e acho que aquilo ficou preso e estava sempre a tocar, tipo, sempre a tocar, eu já estava farta de ouvir aquele barulho, já estava, tipo, a quase meia hora de tocar e eu was, assim, se aquilo ficar a tarde inteira eu vou, tipo, elogrecer aqui em baixo. Entretanto, eu não sei se ele conseguiu desligar ou se ele desligou sozinho, mas eu agradeci porque eu estava ficando, aquele barulho que estava mesmo meio irritante, tipo, out of control. De qualquer maneira, eu estou agora agora para gravar vídeo, montar o vídeo, ou também vou gravar, não é? Quero me despachar a montar este vídeo porque eu quero ver séries, amém? Eu gosto de montar porque eu gosto de ver o produto final, mas, às vezes, tipo, está-se sempre a montar todos os dias e começa a cansar um bocado para quem faz por gosto, não cansa. before, estou enquanto. Então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.